Música Agora tomou uma rajada também lá Pera aí Não, é pro lado Porque eu tô olhando lá e não tem mais ninguém aparecendo lá Ah, o cara tá tentando pegar minhas costas Tá ali, agora eu vi batendo aí Na madeirinha Tem na colmeia E tem lá no labirinto Ah, tem que ir pra lá Que a tenda ali trocou com ele, ó Morreu aqui já Agora eu vi ele correndo Agora eu vi ele correndo Ó, atirei, mas não chegou Eu tinha que ter atirado na frente dele, né Pra compensar o tempo Cuidado aí, viu E aí E aí E aí E aí E aí Aí sim, porque foi os dois juntos Morto aí Os dois juntos, hein? Os dois juntos 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 Os dois juntos